Senhoras e senhores, bom dia. Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, persistindo a falta de quórum para a audiência pública da Comissão de Direitos da Criança e do adolescente, no entanto, realizaremos um debate sobre a minha presidência. Dou por aberto o debate público sobre o título A Situação das Creches Conveniadas Dentro do Sistema de Garantias de Direitos Infantos Juvenis. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que conduza à mesa diretora as personalidades que irão constituí-la. Senhora Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Daisy Gravina. Senhor Presidente da Associação das Creches e Pré-Escolas Conveniadas Confeccionais Comunitárias e Filantrópicas do município do Rio de Janeiro, Padre Henrico Arrigoni. Senhor Diretor do Conselho da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, Belmiro Carlos Nunes. Senhora Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Lucie Pimenta. Senhoras e senhores, vivemos em uma sociedade que costuma divulgar os fatos negativos, as catástrofes, a miséria, a desgraça, o infortúnio, as guerras, a fome, o ódio, a traição, a inveja, o desprezo, o consumismo desenfreado e doentio e o desamor. Porque tudo isso atrai a nossa atenção, infelizmente. Poucas vezes o noticiário se destina aos aspectos positivos, às ações de fraternidade, de amor, de companheirismo e de tolerância. Hoje, ontem, assistimos a uma inigualável demonstração de solidariedade. O povo colombiano nos mostrou algo que, ao longo dos quase 70 anos de vida, eu jamais havia assistido. Foi fantástico. Uma lição de vida para o mundo. Eu confesso que me emocionei muito. E quem assistiu, certamente, se emocionou. Quero, portanto, e não poderia deixar de fazê-lo, registrar o meu agradecimento e o agradecimento de todo o povo brasileiro, aos dirigentes da cidade de Medellín, aos dirigentes, jogadores e torcedores do Clube Atlético Nacional, pela justa homenagem a toda a família chapecoense e a todo o povo brasileiro. Parabéns, Clube Nacional de Medellín. Muito obrigado, Colômbia. Essa audiência pública foi convocada por mim, na qualidade de presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDSA, após entendimentos com a doutora Deise Gravina, presidente do Conselho e com os representantes das creches conveniadas com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, para debatermos sobre o repasse de verbas e as condições de funcionamento das referidas creches. O artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil leciona que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Por essa razão, a criança, como foi dito, é prioridade absoluta, o que justifica plenamente a realização deste encontro. Infelizmente, pela ausência dos dois membros, outros membros da comissão, nós deixaremos de fazer uma audiência pública para fazer um debate público, mas não menos importante, porque a nossa grande meta, a nossa grande responsabilidade repousa nos direitos constitucionais e legais que a criança e o adolescente têm. E é nosso dever, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e logo após aquela demonstração que nós vimos ontem, vindo do povo colombiano, que nós temos que ser solidários entre nós. Se não houver solidariedade, nós não poderemos superar as dificuldades que se apresentam até nós. Então, muito obrigado à presença de todos e, seguindo o cerimonial, eu tenho que registrar a presença da senhora Cátia Vásquez, presidente da FEBX. A senhora Márcia Charbel, coordenadora de administração da Secretaria Municipal de Educação. A senhora Ana Maria Gomes César, querida Ana César, gerente de regularização escolar, Secretaria Municipal de Educação. O senhor Valdir dos Santos Avelino, vice-presidente da Associação das Donas de Casa da Estrada da Pedra. O senhor Rosenberg Ferreira, presidente da creche Parque Estoril. A senhora Aline Helena da Silva de Santana, diretora da creche comunitária Alegria da Criança. O senhor Carlos Henrique Ferreira da Costa, presidente da creche Escola Comunitária Mãe Social. A senhora Ellen Cirila Cavalcante da Silva, vice-diretora do Centro de Educação Infantil Cristo Redentor. A senhora Maria Cristina Alvarez Amaral, assistente administrativa da Simbrefe. E a senhora Maria Helena Rodrigues, diretora da obra social Cristo Redentor. Passamos então a palavra aos oradores da mesa. E a primeira é a senhora conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Lucie Pimenta. É um prazer que me encontro aqui neste lugar, neste momento de sentimento grande de solidariedade. E nós estamos aqui para buscar também esta solidariedade. Quero cumprimentar o silentíssimo senhor vereador, professor Célio Loparelli, presidente desta mesa. A senhora presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, doutora Deise Gravina. Senhor presidente da Associação das Creches e Pré-Escolas Conveniadas, Confeccionais, Comunitárias e Filantrópicas do município do Rio de Janeiro, Padre Henrico Arregoni. Quero cumprimentar também o senhor diretor do Conselho da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, senhor Belmiro Carlos Nunes. Cumprimento também a todos os presentes, a todos os representantes de entidades, a todos os representantes de associações e de federações, e que nós já sentimos um plenário de interesse sobre o assunto. Para iniciar a minha fala, eu quero trazer aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo primeiro, ele diz, esta lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. No seu artigo segundo, diz, considera-se a criança, para efeito dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompleto. No artigo quinto, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, sendo punida na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, iniciando a minha fala com esses três artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vou me deter, na minha fala, a importância da creche para a criança. Então, a criança, ela é digna de cuidado. E a creche, além de ser uma necessidade, ela é um direito de toda e qualquer criança, independente da sua classe social, gênero, cor ou sexo. A creche, ela tem a função de educar, preparar e otimizar a criança para que ela possa ter o seu desenvolvimento cognitivo por via corporal e da fala, comunicação com o mundo que a cerca. É o local onde a criança aprende. A creche ajuda no desenvolvimento físico e psicológico e intelectual da criança, complementando a ação da família e da comunidade, em que em muitos momentos vemos, em muitas situações, que não existe a família, existe a comunidade e que esta também não coopera para a formação da criança. E esse espaço, por si só, ele não educa, não escolariza. É o adulto, conhecendo a necessidade da criança, que vai possibilitar que ela interaja com o ambiente e que ela aprenda, garantindo, assim, a qualidade da primeira infância. É fundamental que as creches não somente acolham as crianças, mas também acolham as suas famílias, através de encontros, com palestras sobre diversos temas informativos, como também educativos, para melhor compreender o universo desses pequenos indivíduos em contexto de vulnerabilidade. Uma boa creche sempre ajuda a estimular todos os aspectos do desenvolvimento infantil, através da interação com professores treinados, colegas e materiais selecionados. A creche, além de desenvolver pessoas educando, também precisa oferecer uma alimentação equilibrada, tanto quantitativa como qualitativa, proporcionando também uma educação alimentar e nutricional às crianças e suas famílias, amenizando as situações de insegurança alimentar e promovendo o desenvolvimento e o crescimento infantil. Então, estamos vendo aqui a importância da creche, o primeiro local onde a criança deve estar, para que ela tenha um desenvolvimento integral. O que é uma boa creche? É um lugar de criança feliz, tendo material pedagógico, brinquedos adequados, higiene e limpeza, espaço arejado, equipe capacitada, alimentação equilibrada, balanceada, relação cotidiana com familiares. A creche, além de desenvolver um papel importante com as crianças de acolhimento, de educação, ela consegue transpassar o sentido da vida e do sentimento, mostrando o mundo de novas experiências, que será possível ampliar o horizonte. As mudanças que ocorrem durante a infância são as mais amplas e aceleradas do que qualquer outra que venha a ocorrer no futuro. Daí a importância da creche, bem equipada, bem preparada, com profissionais adequados. Nessa fase, a aparência das crianças muda. Suas habilidades motoras e mentais florescem e sua personalidade torna-se mais complexa. Todos os aspectos do desenvolvimento físico, cognitivo, psicossociais, continuam interligados. À medida que os músculos passam a ter controles mais consistentes, as crianças podem atender mais às suas necessidades pessoais, como a higiene e o vestir-se, ganhando, assim, maior senso de competência e independência. Essa interação social, ela promove a boa alfabetização. A criança precisa de tudo na medida do muito. Muito cuidado, muita dedicação, muito afeto, muita segurança, muito sorriso, muito limite, muito brinquedo, muita brincadeira, muita paciência, muito espaço, muita fruta, muito leite, muita alimentação sadia, balanceada, muito soninho, muito amor. Muito, muito, muito amor, vindo das parcerias, que são as autoridades públicas, leis sendo cumpridas e creches conveniadas. Tem um texto aqui, em termos de prosa, de um autor não identificado. A criança. A criança tem um jeito de ser amigo, que nós todos deveríamos imitar. A criança de brigar e perdoar, a capacidade de não ficar inventando perigos. A amizade infantil, uma descoberta, é aprender a entender diferenças, é esquecer logo as desavenças, é buscar as semelhanças concretas. Os sopapos que são hoje trocados, amanhã já serão esquecidos. São sepultados assim no passado. Não ficam corações empobrecidos. E juntos já brincam lado a lado, em laços de amizade reconstruídos. Então, eu reafirmo, a creche hoje, além de uma necessidade, é um direito de toda e qualquer criança, independente de classe, gênero, cor e sexo. E é o que nós estamos buscando e pleiteando hoje aqui nesta plenária. Obrigada. Com a palavra, o senhor diretor do Conselho da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, Belmiro Carlos Nunes. Vereador, professor Célio Luparelli, meus companheiros de mesa, minhas senhoras, meus senhores, bom dia. Em nome da Fê Comércio, que é uma parceira do Simbrefe, que é o Sindicato das Instituições Beneficientes Religiosas e Filantrópicas do Estado do Rio de Janeiro, observamos as dificuldades pelas quais as creches do município do Rio vêm e vêm passando. Com isso, através da indicação do próprio Simbrefe, promovemos, através da Fundação Getúlio Vargas, um estudo sobre os custos reais de uma creche no Estado do Rio de Janeiro. Pasmem os senhores que o custo real de uma creche feito pela Fundação Getúlio Vargas, um órgão sem que se possa contestar qualquer coisa, é de 851 reais. Este é o custo real. No entretanto, até maio, nós recebíamos 233, não é verdade? E a partir de julho, passou a 300 reais. Vejam o quanto as instituições suportam. Ou seja, a Prefeitura paga 35% dos custos de uma creche, creche conveniada, e os demais custos são bancados através de doações, ou não deixando-se recolher tributos, ou pagando-se, remunerando-se mal os nossos funcionários, ou não se sabe como, sobrevivem, fechando creches, enfim, esse é o retrato que a gente está vendo por aí. Então, preocupado com esse estado de coisas, a Fê Comércio mandou fazer, bancou esse estudo, que levou a esses resultados, que nesta edição, que eu acabei de ver agora, feita pelo Simbrefe, vai mostrar ao senhor, ou ao público em geral, as diferenças e os custos onde estão sendo conferidos. Em São Paulo, só para se ter ideia, em São Paulo, os custos, a Prefeitura banca 100% dos custos, e aqui 35%. Então, nós temos que trabalhar, nós, a Fê Comércio está disposta a fazer um estudo junto com o Simbrefe, para a gente pressionar realmente o novo governo, as autoridades, os senhores vereadores, enfim, para que haja uma melhor atenção às nossas creches, porque a evasão este ano já foi grande, creches fechando, e o ano que se aproxima nós já sabemos de creches que não vão suportar o aumento que virá agora no início de janeiro, o acordo salarial é feito no dia 1º de dezembro, 1º de janeiro, então, com isso, a situação vai ficar pior ainda. Então, mas a Fê Comércio está atenta a isso como parceira do Simbrefe para que a gente possa melhorar esse estado de coisa. A Simbrefe, a Fê Comércio tem participado de algumas ações aqui no estado, como vocês sabem, nesse aspecto de segurança, e outras ações que a Fê Comércio tem atingido. Evidentemente que ela ou faz pressionada ou apoiada pelos seus sindicatos, e a Fê Comércio é composta, é composta, digo, de 60 sindicatos, entre os quais o sindicato Simbrefe, que é nosso parceiro. é só isso que eu tinha a dizer e agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Registrar as presenças. Senhor Silas Pereira da Silva, gestor da Escola Comunitária Cantagalo. Senhora Sandra Maria de Araújo Nóbrega, presidente da Casa de Apoio de Criança com Câncer Santa Tereza. Com a palavra, o senhor presidente da Associação das Creches e Pré-Escolas Conveniadas Confeccionais Comunitárias e Filantrópicas do município do Rio de Janeiro, padre Henrico Arrigoni. Meus queridos, bom dia. Bom dia ao professor Célio, componente da mesa. E o que me traz aqui hoje como responsável da creche Cantinho da Natureza é o fato de ver como a gente poderia trabalhar infinitamente melhor e com muita mais presença a respeito do fato educativo. se a gente tivesse uma sensibilidade maior e melhor a respeito do campo educativo. O que que decide do futuro de uma sociedade? O que que pode preparar os fundamentos de uma sociedade que tenha a capacidade de respeitar todo e qualquer ser humano? Nós, nestes dias, estamos lamentando a tragédia que aconteceu com os jogadores de Japecó. e notamos uma retomada de uma sensibilidade muito grande no nosso povo. Então, um tipo de sensibilidade assim, uma percepção justamente até internacional do drama humano, da tragédia humana, ela pode ter continuidade e pode ter estabilidade só a partir de uma decisão que vem por parte daqueles que são colocados a destinar fundos, estruturas econômicas, estruturas educativas para que as jovens gerações possam crescer com um futuro garantido. Os últimos estudos científicos a respeito do desenvolvimento da criança afirmam que nos primeiros cinco anos, quatro ou cinco anos da criança, são decisivos por 80% do volume de informações e a estabilidade que fornecem ao próprio futuro homem, à própria futura mulher. Quer dizer que 80% das informações que a criança recebe até os primeiros cinco anos determinam o futuro do tipo humano que queremos construir. Gente, uma coisa como esta deveria fornecer a cada um que tem um mínimo de responsabilidade a todos os níveis da sociedade uma decisão e uma determinação em poder fornecer os instrumentos necessários para que isso possa acontecer. e não só hoje agora neste momento que estamos aqui com certeza deve ter no âmbito do nosso município mais pais que voltam para casa porque não conseguem colocar a criança. Os dados que são fornecidos objetivamente conhecidos por todos são realmente impressionantes. Se fala de 20 mil 30 mil 40 mil crianças que não conseguem vagas inclusive com a pré-escola quer dizer são 40 mil sem vagas e mais 40 mil sem pré-escola. Então são dados assustadores porque se nós projetamos o nosso olhar daqui a 10 anos daqui a 15 anos estas crianças que não tiveram acolhimento nosso onde estarão? Muito fácil responder. Então quer dizer é um dado muito preocupante e eu acho que vale a pena que todos os níveis do nosso município possam se interrogar e colocar o máximo esforço possível para que estas crianças possam encontrar um lugar uma assistência um acolhimento um carinho para que possam ser construídas pelo menos vamos oferecer os instrumentos para garantir um futuro para elas um futuro educativo para elas e além de tudo isso há um princípio infelizmente não muito conhecido que é o princípio de subsidiariedade através deste princípio nós fizemos algumas considerações e vimos que a estrutura administrativa do município iria gastar infinitamente menos para responder adequadamente às necessidades reais então em lugar de dar preferências a estruturas novas que a própria administração determinaria por que não auxiliar não ajudar não incrementar estas estruturas e lembramos que nos últimos dois anos 20 creches de um certo porte tiveram que fechar por obvias razões nos últimos dois anos 20 creches fecharam entende então quer dizer se se tivermos um pouco mais de sensibilidade real a este respeito nós poderíamos sair desta condição infeliz num tempo relativamente breve e termino termino lembrando que na Coreia foi feito exatamente este investimento na Coreia do Sul obviamente estou falando foi feito este investimento e no prazo de 15 anos revolucionaram a estrutura econômica e política do país então quer dizer se em outros em outros estados foi tentado foi feito foi demonstrado que o caminho está certo é porque é porque não tentá-lo e quer dizer há uma uma possibilidade uma capacidade objetiva de ajudar as futuras gerações a caminhar segundo critérios que respeitam profundamente o humano e lançam então as bases por uma convivência social e política realmente positiva mais do que positiva é claro que ninguém tem a vara mágica para resolver todos os problemas mas pelo menos vamos tentar em colocar esta preocupação realmente educativa para que estas gerações as futuras possam encontrar um caminho certo e um horizonte positivo para elas e obviamente para nós todos é isso que gostaria compartilhar com vocês obrigado terminamos aqui com a palavra a senhora presidente do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente doutora Deise Gravina bom dia a todos já que não é uma audiência pública é um debate público eu já tenho por hábito não seguir muito o protocolo vocês que me conhecem então vamos fazer um debate sobre a situação que passam as creches da nossa cidade do Rio de Janeiro nós primeiro temos que sermos justos em alguns aspectos a gestão anterior nosso prefeito e a secretaria de educação anterior ele conseguiu na gestão deles dobrar o número de vagas de creches da cidade do Rio de Janeiro e trouxe os espaços de educação infantil e trouxeram uma excelência de qualidade mas também o que aconteceu trouxeram uma demanda muito grande então também não conseguiram atender hoje de acordo com o site da secretaria municipal de educação são atendidos cerca de 60 mil crianças das quais 20 mil crianças são atendidas pelas creches conveniadas e 40 mil crianças são atendidas pela secretaria municipal de educação então vamos reconhecer o valor da antiga gestão que conseguiu o que as gestões anteriores em 16 anos não conseguiram ele numa gestão vamos ser justos ele dobrou o número de crianças em creche e nós tivemos há pouco tempo querido vereador e professor do qual eu tenho muito orgulho e ele não falou para ninguém mas ele é vice-presidente do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente e foi assim que a gente teve a ideia de fazer esse evento aqui hoje nós pensamos em fazer esse evento nós tivemos reuniões com o antigo secretário de governo tivemos reuniões com a secretaria de educação e é verdade que muitas das pautas que nós reivindicamos foram atendidas mas ficou um pedacinho dessa pauta sem poder ser atendida da maneira que nós estávamos sentindo na pele que estava faltando é o valor do per capita então o senhor diretor da faz parte da diretoria da FEComércio Belmiro ele teve a ideia de fazermos então um estudo sobre o valor quanto custa uma criança porque a gente não conseguia saber nós de cada uma das creches quanto custa uma criança na sua creche quanto custa uma criança na sua creche nós não tínhamos noção então convidado a FEComércio a financiar o estudo pela FGV nós chegamos à conclusão de que uma criança custa 851 reais e a prefeitura atualmente nos passa 300 reais só que paralelo a isso nós temos que colocar dois no mínimo dois profissionais em sala de aula dependendo da idade são três ou às vezes quatro profissionais em sala de aula precisamos da diretora precisamos da coordenadora precisamos das merendeiras precisamos das faxineiras uma gama de profissionais que nós não estamos conseguindo pagar com 300 reais e as entidades beneficentes como está provado aqui está provado aqui estão tendo que entrar com uma contrapartida financeira muito grande no Rio de Janeiro ora o Rio de Janeiro é uma capital de grande porte e quando nós vimos aqui no estudo por exemplo como São Paulo age como até Porto Alegre Belo Horizonte Brasília eles dão condições melhores do que as que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro o resultado disso como presidente do sindicato patronal também que sou e presidente da federação são demissões em massa e creches fechando como bem falou o padre Henrique então o que que nós estamos pedindo nós estamos pedindo que esse estudo que vai chegar na mão do futuro prefeito que ele olhe com carinho porque essa é a realidade as creches conveniadas não vão conseguir manter a qualidade de atendimento porque elas são fiscalizadas mensalmente vocês são fiscalizados não são todo mês vão lá os fiscais contam as crianças entram na dispensa vê se tem a qualidade dos alimentos levantam os frisas vê as etiquetas não é assim todo mês nós somos fiscalizados então o que eles estão estão certos né em exigir essa qualidade de atendimento mas em compensação a contrapartida que ele está dando que eles estão podendo dar né nesse momento que o país está passando de repente não está nos permitindo dar a qualidade que está sendo exigida então nós estamos tendo que pagar mal os professores nós temos tendo que de repente o atendimento as crianças não ser da qualidade que nós tínhamos como ideal né porque são 10 reais por dia para 4 ou 5 refeições mais essa quantidade de profissionais mais material pedagógico como eu disse meu amigo lá na assembleia mais o 13º mais os encargos mais as férias com 300 reais senhores impossível impossível nós tivemos um pequeno reajuste agora na antiga gestão da qual eu não tenho o que falar pelo contrário nós temos muito que elogiar sempre nos atenderam sempre abriram as portas para nós só ficou voltando esse pedacinho aí que é o valor do per capita poder ser um pouco mais real né está um pouco mais próximo da realidade quando a gente vê que uma criança custa 851 reais mas na na eu posso falar mais um pouquinho posso falar mais um pouquinho na propaganda do atual prefeito ele disse que estaria usando o modelo de Belo Horizonte e aí lá fui eu na internet eu acredito que alguns de vocês também vê qual é o modelo que é usado em Belo Horizonte em Belo Horizonte tem dois modelos eles usam as parcerias públicos privadas onde as creches são dadas para empresas lá em Belo Horizonte é o Odebrecht ela constrói e administra essa creche em termos de manutenção reparos jardinagem e e recebe um valor da prefeitura por isso durante 20 20 tantos anos e a parte pedagógica vem da Secretaria Municipal de Educação e tem o outro modelo que é onde nós nos encaixamos que é a parceria público conveniada que seriam com as creches conveniadas onde eles repassam um per capita em torno de 400 reais e agora iria ter um aumento repassam material escolar repassam uniforme e alimentação não perecível e a gente imagina que se ele colocou na sua campanha que usaria pelo menos esse modelo nós podemos começar a partir a conversar com o prefeito e o novo secretário a partir deste patamar mínimo nesse mínimo desse patamar que acontece em Belo Horizonte para o Rio de Janeiro que é tido atualmente como uma prefeitura que não está passando dificuldade até porque nós sabemos que nessa gestão ainda a gente teve o aumento do IPTU nesse ano ainda foi feita uma revisão você sabia não é vereador foi feita uma revisão das áreas de IPTU na cidade do Rio de Janeiro e que nós temos que pagar aumento de IPTU ainda este ano em dezembro e esse aumento refletirá o ano que vem então já é mais algum recurso que não estava previsto que será colocado no orçamento que já começa a ser preparado para ser votado e quem sabe a gente possa unindo a Creperge o Simbrefe o Fê Comércio o Fê BX a Fib a Federação com a ajuda do professor e de todos os demais que conseguirá mobilizar os demais vereadores para ter emendas para a educação que a gente consiga como creche conveniada ter um valor de repasse de per capita que permita um mínimo de manutenção não tão perverso como está acontecendo hoje eu falar mais todos os senhores receberam e todos os senhores também vão receber isso nós também mandamos pelo correio né então quando o futuro prefeito diz que está na hora de cuidar das pessoas nós das creches conveniadas nós acreditamos e pedimos um olhar humano e realista sobre a situação que nós vivemos hoje e achamos que cuidar das pessoas assim como todos falaram nesta mesa é começar cuidando das crianças então hoje nós estamos aqui renovando nossos votos de confiança renovando nossos votos de fé naquele que disse que iria começar cuidando das pessoas e cuidar das pessoas é cuidar nós pensamos das crianças porque as creches conveniadas chegam em locais que as creches do município não conseguem chegar mesmo com as fábricas de escolas mesmo com os espaços de educação infantil tem lugares que o governo o estado não consegue chegar mas as creches conveniadas conseguem chegar então eu estou pedindo a todos vocês que a próxima reunião que nós tenhamos senhor professor vereador e vice-presidente do CMDCA e presidente da comissão da criança e se Deus quiser continuará como presidente mobilize-se os seus colegas por sua vez a Creperd a Fecomércio o Simbref a FIB a Febex e todas as entidades conveniadas se unam e formem um grupo forte para não cobrar mas para ter a esperança e fé de que o que foi prometido seja de fato cumprido pelo futuro prefeito da nossa cidade muito obrigado a vocês muito bem vamos lá queremos deixar claro que as inscrições são ali naquela mesa em usar o uso da palavra lá com a Bruna quem quiser escrever por favor dá ali o nome para falar a tribuna tá bom com a palavra a senhora Márcia Charbel coordenadora de administração da Secretaria Municipal de Educação por favor inscrições ali vamos debater o que que eu faço agora foi bom dia a todos bom dia seu presidente Célio Luparelli aos representantes das mesas aos meus colegas da SME e a todos vocês representantes de creches em primeiro lugar eu gostaria de agradecer porque essa parceria que nós temos com vocês é sempre muito bem vinda e muito boa e pelo menos durante a nossa gestão lá tem sido assim bem discutida né bem um relacionamento agradável em que nós da SME sempre estivemos dispostos a acatar a discutir as reivindicações de vocês tanto que no último termo aditivo em que nós prorrogamos os 158 convênios que temos fizemos algumas alterações de forma a atender as reivindicações que foram propostas pela Creperge e por vocês né de modo geral por vocês a única de concordo com o Deise a única reivindicação em que nós não pudemos atender 100% até fizemos um ajuste no valor mas não pudemos atender 100% foi o aumento da per capita e até porque essa é uma decisão que depende do executivo na forma do decreto estabelecido mas somos sensíveis a essa reivindicação de vocês também a gente percebe né sou dona de casa nós somos donos de casa pais de família e sabemos o quanto o custo de tudo tem se elevado enquanto todos os nossos contratos e convênios precisam ser seguir nessa linha também né serem reajustados e entendo que nesse ano foi feito pelo atual governo atual até 31 de dezembro né o que pode ser feito no momento de crise no momento em que o país todo passa por uma crise econômica muito grande a gente está aí a gente vê na imprensa não vou falar de nenhuma administração mas a gente vê na imprensa o quanto está difícil e aqui a gente conseguiu não é manter os nossos compromissos nós mantivemos todos os nossos compromissos até agora e assim de uma forma responsável também foi conseguido é reajustar um pouco o valor da per capita uma forma responsável porque a gente com esse valor a gente conseguiu manter isso era uma coisa que eu gostaria de falar a segunda coisa é que assim também nos deixa feliz saber que das conveniadas das creches conveniadas nós tivemos uma baixa nos últimos dois anos de apenas quatro nós tínhamos 162 convênios celebrados com vocês e atualmente temos 158 então a gente imagina que esse número que foi aqui informado sejam das creches particulares aquelas que tem fins lucrativos mas que mesmo assim não conseguiram suportar os custos os seus custos mas eu acho que era basicamente isso era só uma forma de esclarecimento nosso aqui e de deixar registrado o quanto nós somos agradecidos com essa parceria e o quanto foi bom né Deise obrigado muito bem com a palavra o senhor Tony Teixeira bom dia a todos bom dia presidente da mesa professor Célio Luparelli bom dia a todos da mesa de novo como representante do vereador Carlos Caiado não pôde estar aqui hoje compromissos assumidos anteriormente então dá uma palavrinha aqui né e realmente a importância das creches conveniadas há dois anos atrás começamos com o padre Henrico o padre Henrico convocou a gente conforme teve uma mudança que o ministério público pedia e aí a secretaria teve mudanças e fomos ao padre Henrico o padre Henrico foi ao vereador Carlos Caiado e conseguimos através de conversa com a secretaria de educação com o ministério público conseguir reverter toda a situação e conseguir várias vitórias questões mostrar a todos os órgãos públicos que o que eles queriam não era o que as creches conveniadas queriam que era manter a sua identidade original fazer um trabalho que ninguém faz o estado não faz e ninguém vai fazer porque está no meio dessas comunidades onde é que existe um outro mundo que é uma situação crítica social e que somente creches que são feitas dentro dessas comunidades dão o suporte que essa população carioca está vivendo então realmente é importante ter esse olhar crítico que nem o padre Henrico falou porque nós temos que salvar esse Brasil e esse país só é salvo pela educação enquanto nós tivermos essa educação brasileira de nível sem qualidade nós continuaremos patinando o mundo não quer mais pessoas braçais que as pessoas com nível intelectual a máquina substitui os homens mas as máquinas precisam de homens capacitados então quando tiver crianças abandonadas 40 mil vai ser daqui a 10 15 anos mais violência mais tragédia mais problema então é uma vergonha quando eu vejo que o Brasil que é a maior economia da América do Sul tem a segunda a penúltima educação a penúltima colocação no ranking de qualidade é só gestão dinheiro tem agora não tem a nós como sociedade estamos falhando todos A, B ou C toda a representatividade porque nós estamos na penúltima colocação da educação na América do Sul sendo o Brasil economia número 1 e somado a todas as outras não encaixa a nossa economia então isso é um absurdo então é esse senso crítico que todas as pessoas tem que ter independente de governo de A, B, C e D é um país que está naufragando cada vez mais porque não olha a educação com qualidade que nem o exemplo da Coreia é Alemanha Estados Unidos é todo mundo estudando 24 horas criança não pode estar na rua criança tem que estar em casa então a gente está estudando você anda no Brasil é criança o dia todo pela rua como? vamos chegar cada vez mais tragédias e tragédias que nem todo dia eu não aguento mais ver televisão é guerra civil é tiroteio é morte é violência porque não tem o povo qualificado que a gente não tiver e as crianças que são a base de uma sociedade abandonadas então é fundamental cada vez mais lutarmos pelas crianças lutarmos pela qualidade da educação parabéns a todas as creches que trabalham a todas as pessoas que dedicam seu tempo a esse tema porque isso é o futuro do Brasil obrigado muito bem o professor não havendo mais nenhum inscrito passamos as considerações finais apenas dois registros o primeiro de que isso presidente isso senhoras e senhores os demais componentes da mesa e os já ir presentes na plateia isso é apenas o início de uma luta uma luta que evidentemente nós temos que prosseguir e eu aqui na câmara me comprometo espero ter o apoio e certamente terei porque a causa é nobre da maioria dos vereadores se não da totalidade para que a gente consiga sensibilizar o prefeito e nós temos o resultado esperado em segundo lugar nós gostaríamos de pedir aos membros daqui da mesa e também que chamassem alguns outros algumas pessoas que conheçam bem o tema e que se pudesse antes do dia primeiro isso antes do dia primeiro de janeiro formalizassem um documento com todos os problemas que afligem especialmente as creches evidentemente as creches conveniadas se pudesse o quanto mais cedo para mim seria bom nós vamos de qualquer forma fazer um resumo para o futuro prefeito do que aconteceu aqui hoje eu quero registrar que nós fizemos o convite a ele tinha que ser um convite porque ele não é prefeito algumas pessoas inclusive nos condenaram no início na verdade uma pessoa nos condenou dizendo o seguinte isso tem que ser feito através do ofício não pode o futuro prefeito é futuro prefeito não é prefeito então ninguém ele não pode receber ofício convocar através do ofício ou encaminhar oficialmente porque ele não é prefeito somente depois da posse é que a gente pode oficiar então de qualquer forma de maneira extra oficial eu vou hoje passar para ele o que o resumo do que nós discutimos aqui mas certamente eu gostaria que no dia primeiro eu entregasse um ofício um documento que vocês montassem para realmente mostrar toda essa aflição e a preocupação que nós temos também é um compromisso meu na medida que vocês me encaminharem entregar em mãos do prefeito ou do futuro prefeito esse documento em defesa das nossas creches mas sobretudo em defesa das nossas crianças agradecemos a presença de todos há alguém mais na mesa que queira usar a palavra para esconder as interações finais eu gostaria de agradecer mais uma vez os presentes vamos levar com afinco este propósito agradeço muito a posição do senhor e acho que uma colaboração quanto mais pertinente e pontual para podermos desenvolver esta paixão educativa para que as crianças possam encontrar o maior volume de bens possíveis para desenvolver de forma positiva e orgânica a beleza da vida vamos construir um tipo de sociedade onde os perigos de viver na marginalidade diminuem era só isso obrigado eu queria falar porão presidente entre o dia 6 e o dia 7 agora haverá o sorteio de vagas eu tinha esquecido de falar sobre esse assunto então vão tem um número de crianças que vão estar escritas infelizmente infelizmente ainda não tem por mais que a gestão passada tenha dobrado e aumentado e se dedicado ao aumento do número de vagas ainda não teve a felicidade de conseguir cumprir hoje o ministério público fala em 42 mil crianças eu não sei se isso é real ou não mas a documentação que chegou na prefeitura e agora entre o dia 6 e 7 6 ou 7 haverá sorteio de vagas então nós vamos ter mães com lágrimas nos olhos felizes porque conseguiram um lugar onde seus filhos vão passar o dia bem cuidados alimentados e elas vão poder ir trabalhar e buscar o sustento da sua família e nós vamos ter mães chorando desesperadas que vão ter que buscar recursos para pagar vizinhos ou vizinhas para tomarem conta dessas crianças certo é que certo é que com certeza as creches conveniadas todas elas tem mais espaço e mais vagas do que elas estão disponibilizando para a prefeitura mas não tem como por exemplo eu posso citar o caso de uma creche que ela tem por exemplo umas 4 salas de aula seriam mais 100 crianças atendidas seriam mais 100 mães que estariam não tendo que participar desse sorteio né mas se ela recebe 300 reais e ela tem um custo de 851 quando ela faz esse convênio ela está aumentando a sua despesa em mais 551 reais então por isso que é crucial né eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das creches conveniadas tem mais vagas inclusive porque foi feita lembra a medição tem um documento que diz quantas crianças cabem em cada em cada creche em função da metragem existe isso foi feito com com padrões técnicos porque a secretaria municipal de educação ela é muito organizada ela é muito muito organizada ela trabalha muito bem sabe a gente só tem elogios quanto a isso é é escrever esse 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 documento vai ser difícil né porque a gente vai trazer muito a questão do per capita mas vai acontecer agora entre o dia 6 e o dia 7 o sorteio e infelizmente vão ter mães e crianças que não vão estar sendo contempladas e vão ficar fora das salas de aula nós vamos colocar isso nos documentos isso é uma violação né por isso o ministério público pediu o número maior de vagas foi prometido pelo atual prefeito mais 20 mil vagas essas 20 mil vagas significaria que ele teria que fazer de 3 em 3 dias no mandato dele de 4 anos teria que de 3 em 3 dias inaugurar uma creche isso é impossível né então eu sei que grande parte dessas crianças que hoje vão ficar sem vagas entendeu de que não vão conseguir ser contempladas e sorteadas as creches conveniadas teriam como atender mais da metade mais de 10 mil crianças porque todas elas tem salas de aula que não estão sendo colocadas à disposição e nem aditivado aos seus aos seus convênios então eu queria colocar isso né é porque em cada sala no mínimo dos professores aumenta a merendeira tal e chega aquela questão dos recursos mas se chegássemos a um per capita em que desse um fôlego para as entidades poderem é e eu entendo que na situação de hoje entendeu a SME conseguir pagar em dia e até adiantado entendeu ela fez a coisa com responsabilidade não é crítica não existe crítica entendeu porque a SME por exemplo ela ela paga por exemplo nós agora vamos estar a dezembro janeiro fevereiro com o orçamento fechado algumas secretarias não vão pagar mas a SME ela paga adiantado então ela tem também seus grandes méritos o que nós precisamos discutir é a questão principalmente a questão do per capita e um investimento maior realmente nessas crianças que vão ficar fora das salas de aula mas que as creches conveniadas com certeza conseguiriam colocar mais da metade dessas crianças que vão ficar sem vaga dentro das salas de aula porque elas tem infraestrutura e com certeza tem salas de aula que não estão sendo usadas isso é uma realidade só isso que eu queria falar mais uma vez desculpa obrigada mais alguém da mesa só agradecer essa oportunidade esse momento e lembrar que realmente esse documento que será feito é importantíssimo e não nos esquecermos de estar novamente e sempre voltando ao mesmo tema acompanhando e cobrando porque é um direito agradecemos a presença de todos Kátia Vásquez presidente da FBX da FBX somos amigos no conselho vereador eu queria primeiro dizer que esse trabalho tem que ser mais amplo e que a gente tenha uma continuidade de discussões inclusive fazer a proposta para que esse tema esteja dentro dessa casa já que a gente acredita que a educação é a solução de tudo principalmente na comissão da criança e do adolescente a gente vai buscar não só o trabalho entre a sociedade civil mas que também possa haver um auxílio dessa própria comissão como um tema permanente e sistemático até que a gente possa chegar a um documento e uma solução para essa situação porque é importante que realmente a gente possa contar com a continuidade e a possibilidade de se trabalhar porque isso a gente não tem hoje mas eu queria lembrar que esse modelo de Belo Horizonte enquanto as creches estavam dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social porque ela primeiro estava na assistência era o modelo utilizado se pagava per capita e se tinha apoio integral que era não só a alimentação que era por fora e também pagamento de material escolar e alguns profissionais então se a gente já teve esse modelo por que não voltar com ele eu acho importante que a gente possa estar resgatando porque se já foi possível num momento eu acho que a gente pode retornar até porque a gente está vendo em outro estado essa mesma experiência que nós já tivemos é importante lembrar disso e que a gente possa sistematizar essas informações e não ficar restrita só a um documento ok? Obrigada em resposta a colaboração a sua fala eu queria propor a presidente que em fevereiro que nós vamos ter a recessa agora por volta do dia 20 21 de dezembro né então voltaremos dia 15 né isso de fevereiro por aí então no segundo na segunda quinzena de fevereiro já poderíamos iniciar inclusive com os dados que vocês vão coletar desses problemas no final do ano início do ano letivo eu acho que vale a pena né compromisso nosso mas eu preciso ser motivado tá trazer vocês se organizarem sem dúvida nós estaremos com certeza eu estou pré-motivado agradecemos posso agradecer mesmo tem alguém mais para falar agradecer então agradecemos a presença de todos em especial a presença e a participação dos representantes da minha querida inesquecível Secretaria Municipal de Educação que eu sempre vivi lá é sempre muito atuante e presente e organizada então abraço a todos vocês tá bom que fazem parte não só nesse momento mas de todos os momentos nossos no nosso gabinete vocês estão respondendo vou lá com a professora Ediane sempre em contato então muito obrigado a todos vocês em especial a secretária Helena Bomeni tá a equipe técnica da Câmara Municipal e as autoridades que compareceram e dou por encerrado o debate público muito obrigado a todos e um bom dia e um bom dia